Então geral, levanta a mão aí, mano, pra passar melhor energia pros MCs, tá ligado? Que o bagulho vai ficar foda, é isso. Solta o beat, JN, velho. Aê, aquele primeirinho da final. Vamos chegar na vibe. E aê, Sodré? Esse é o caldeirão, cê vai entender. Cê vai entender, ó. Cê vai entender agora, molecão. Cê vai entender. É aquele grito, família, certo? Cadê o povo falando? Eu quero ficar junto. Faz a pôr! Olha o flash, mata-se cara no trash, mata-se cara no trash. Faz a pôr, olha o flash, mata-se cara no trash, mata-se cara no trash. Eu quero ver, eu quero ver. JANGE! Eu quero ver, JANGE! E o que vai escorrer? JANGE! E aí, 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 mata-mata esse cara no trap. Sabe que eu vou voltar pro meu ninho. Só que você é aquele tipo de urso burro. Nasci a armadilha, se mata sozinho. E aí, não preciso colocar uma armadilha pra você poder cair. Por isso que agora eu vou representando essa minha virtude de MC. Não, você tá ligado o que eu faço, mano, agora que eu já faço esse free. É que na verdade eu não me mato sozinho. Você é o taro, se mata e ainda mata o beat free. Mas, você tá suave o que eu faço desse jeito. Tá ligado, mano, o que cê é, moleque? É que na verdade eu mostro flow. Você nunca que dá show. Você sempre é o cara que mata o trap. Eu me mato e me mato no beat. Pode ter certeza que agora que eu prossigo. Eu posso morrer doante dessa batalha. Só que desculpa te informar, eu te levo comigo. Entra mais junto comigo. Você vai sair morto agora, mano. Assim quando você já tá me escutando. Se o assunto é rima, seu papo é torto. Eu entendi. Faço o verso agora, meu mano. Agora tô no posto. Cê falou que eu vou morrer. Se eu morrer e salvar uma alma, esse é o preço que eu pago com gosto. Entendeu? Mas eu faço isso, mano, de improvisação. É que na verdade eu faço isso pra salvar os irmãos. Sempre fazendo pristalho de coração. Cê quer falar de espírito? Pode ir pra que eu rimo com alma. Meus versos são aqueles que vão arrancar sua pele pra poder sempre tocar sua alma. Cê tá arrancando a sua pele, pode ter certeza agora na sessão. E depois que tocar a sua alma, também abre ela e toca o coração. Você tá ligado, parça, que isso que é rancor? É que na verdade cê arranca pra tocar a minha alma, minha alma, minha pele, a mesma cor. Cê entendeu? Caralho, barulho do passaporte! Ah, porra, agora fudeu pra botar a minha alma. E aí, por ordem de rima, quem gostou das rimas do Ian faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pro Cairo! Matério, certo? E aí, dou o presidente pra dar, chega as raíhas daquele gente. Caralho, que poço. Vê geral, vê geral, vê geral! Aê, racião, chega aí, ó. Aê, aê, aê. Isso é batalha dos estudantes, todo mundo ama Eita caralho, eita descrama Batalha dos estudantes, a mais braba da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Eu cheguei hoje aqui, eu tava até doente Tava meio desmotivado, mas isso é consequente Então, bagulho eu vou explicar Muito obrigado, batalha dos estudantes Se incentivaram a me arrimar Cê tá desmotivado, diante da comunidade Eu vim de longe um desmotivo, eu valorizo a oportunidade É desse jeito o seu sequela O primeiro corintiano roxo que na frente amarela Eu não vou amarelar, então pega a sua visão Sabe por que eu te mostro, isso aqui é concentração Até porque eu já dou um papo pra tu Eu uso a camisa do Corinthians, mas são santistas E representam o Ninho do Urubu O Ninho do Urubu, cê que é dengo Então eu tô corintiano com disfarce de Flamengo Ô brother, eu não desbanco Eu pensava que filhote de Urubu nascia branco É, mas cê sabe que eu vim do gueto Filhote nasce branco e vai ficando preto Então pega a sua visão É isso mesmo na ascensão Aí É desse jeito meu parceiro, cê tá à toa E se você ficasse preto, você ficaria boa A sua pessoa, deixa eu falar que eu desbanco Eu acho que suas pandes por dentro tá dando branco Mano, não tá dando branco, sabe que isso revigora Se eu ficasse, eu sou mais preto por dentro do que cê por fora Aí, pega a sua visão sem suspense E se representam até o avião da Chapecoense Tá entendendo? Eu não dou ideia, torta na rima Não adianta, eu te matei na disciplina Terceiro! 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 Aí, eu vou perguntar um bagulho antes Quem quer terceiro grita? Sangue! 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 Calma aí! Eu não perguntei, nem perguntei, né? Ai meu Deus! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Ó família, a gente tá carregando a caixinha aqui no Power Bank, sério! Mano, muito obrigado a todo mundo que não desrespeitou aí o paredão, tá ligado? Vamos mostrar que a cultura não vai foder o bagulho, nós vem pra fortalecer, certo? Da hora, vamos colocar o Power Bank pra ter caixinha Aí, eu acho que não vai dar bom não É, 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 é... Calma aí! Quem quer batalha boa, grito o quê? Sangue! E aí? O menor falou que vai fazer um beat de funk, vamos acompanhar na Paulinha mais devagar porque os manos também precisam rimar, certo? O que que é seu, nego? Batalha dos estudantes, estamos invadindo a cena e tudo que vai voltar! Temos a morena! Batalha dos estudantes, estamos invadindo a cena e tudo que vai voltar! Temos a morena! Olha que lindo esse momento, meu mano, agora que eu arranco essa calma Olha esse beat que lindo, só que no momento cê tá na minha palma Igual o beat, só que você nunca sabe Mano, agora que isso é avalante, cê tá na minha palma Olha isso aqui, esse ensado é quebrado, o rap é o funk O rap é o funk, meu parça, eu não fico intimidado Até porque ouvindo o vale eu sou quebrado e no funk eu tô adaptado Então pega a visão, você é miss de internet E por isso aqui agora não fode Porque no caso você quer o Kairós, vai acabar o sua sala Então aqui cai o host Cai o host nada a ver Você tá ligado que eu faço parça aqui no proceder É o rap, cê tá ligado que eu não fumo kank Olha que bagulho lindo flow de trap no funk O funk ele tem postura, ele também tem disposição Se fosse fosse funk mandava ataque Vinha a resposta aqui desse cusão Você não deu pra tudo Então calma, calma, eu comando no improvisado Então agora o funk na antiga, o rimo potencializado Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Mas cê tá ligado que eu faço verso no improvisado Cê tá ligado parça, essa situação Ataque e resposta é o caralho Meu freestyle é de coração Seu freestyle aqui é de coração Nossa, olha o diferentão aqui no instrumental No caso agora é funk, não quero o perreco Então procê tchau É desse jeito que eu vou mandando na verdade Você não entende, eu faço versatilidade Que no caso no verso do trap sou raridade Faço o verso agora, você que só demora Essa rima é decorada, então é tchau pra quem decora Só ouvir uma improvisação Pode perguntar lá na minha quebrada Quem é que toca e foca no bailão Ah, não quero saber do seu bailão Acho que você tem postura de tricolor No caso você tá falando a cara que decola Zaias é preto, no caso vai decolor Ah, você entendeu meu parceiro? Meu verso na sua lata é bomba atômico Não adianta decolar nas frases Se você tem uma visão tanto daltônico É, não sou daltônico Mas eu faço na improvisação Você é preto, fala de cor E a tinta é vermelho no chão Só que eu faço diferente Não mano, eu faço agora que o verso já brisa Diferente tipo Quem morreu vermelho vai no sangue da camisa Vermelho na tinta quando pressiona Agora vai tomar um cacete Quando pressiona a folha É a mesma cor Mas não é o mesmo sangue quando pressiona na parede Entendeu? Vai pegando uma visão que eu te matei no beat É que o Zaias foi pressionado na parede Ele vai ficar histórico como se fosse um grafite E aí família? Esse momento é muito sério mano Os dois caras chegaram aqui certo? Com dupla mano Ninguém ganhou essa porra sozinho Não importa qual foi a dupla Ninguém ganhou sozinho Então mano, diferentemente Barulhos, barulhos pra esses quatro caras aqui tio E aí Eu preciso pra voltar com vontade Por todos os motivos Que os caras sempre rimam pra caralho Mas hoje mano Por outro motivo também Tinha tudo pra dar errado Tá ligado? Nós saiu de lá do nosso lugar Não sabia onde fazer Aqui tava moiado pra caralho Nós não podia fazer Tá ligado? E o bagulho aconteceu mano E essa final, a última Então aí Volta com vontade pra caralho Quem gostou das rimas do Cairos faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pros aí E aí paizão, cadê o paizão? Aê caralho Barulhos pros moleque aí do Vale do Pai Aí Matinho Cê merece Que sai lá do campeão Caralho Que sai do campeão Aê rapaziada De verdade mesmo É a primeira vez que eu batalhei aqui Tá ligado? Isso aqui mano É mais que coração Essa batalha aqui é muito mais Do que só uma batalha pra mim Tá ligado? Aqui eu rimei o que eu nunca rimei Na minha vida De verdade Eu amo a batalha dos estudantes E eu amo essa plateia De verdade Satisfação tá aqui Batalha do Cairos Tá rimando pra caralho E aí